E neste sábado o Teatro Fevale recebeu o primeiro grande evento empresarial do ano. Veja os detalhes na reportagem de Carlos Rissoto. O evento reuniu mais de 1.800 colaboradores do Grupo Herval, que foi responsável por confeccionar os assentos e parte do mobiliário do Teatro Fevale. É uma dupla felicidade de poder realizar esse evento e poder realizar esse evento nessas magníficas instalações. Então de poder trazer essas pessoas e dizer que elas de uma forma ou de outra têm algum tipo de participação nisso tudo que a gente vê e usufrui nesse dia de hoje. Os colaboradores da empresa acompanharam uma palestra de Steven Dubner, que já foi treinador de diversas equipes paraolímpicas. E falou sobre o tema, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Eu tenho um atleta que não tem uma perna, ele vem saltando que nem um saci, ele me salta 1,96m, eu tenho 80, então não tem nada de coitadinho, pelo contrário. Quem entra na minha palestra, assiste e sai de uma forma diferente. Eu ensino para elas, através das imagens dos meus atletas, dos meus deficientes, que a distância mais longa é entre a cabeça e o coração, que é para ensinar as pessoas a aprender a enxergar a vida com seus próprios olhos, não os olhos dos outros. O público ainda foi surpreendido com a apresentação do humorista Jair Kobi, que conseguiu tirar boas gargalhadas da plateia, interpretando o guri de Uruguaiana. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês dois, meu irmão. O importante é ter saúde, meu irmão. E eu vou começar. Eu também já fui feio assim. A convenção que lotou o Teatro Pevale oportunizou também a visita dos colaboradores ao local que eles ajudaram a construir e que já se tornou referência na região e no estado na realização de grandes eventos. O Teatro Fevale recebe com frequência este tipo de evento por dispor de uma estrutura que oferece toda a tecnologia e pode abrigar uma grande capacidade de público. Eles escolheram o Teatro Fevale para realizar essa convenção com o objetivo de que os seus funcionários se apropriassem e conhecessem aquele material, aquele produto que eles criaram. Essa primeira convenção é muito importante. Já aconteceram outras menores com empresas aqui da região, mas dessa dimensão com aproximadamente 1.800 pessoas. E um espaço que está à disposição das empresas da região, enfim, de todo o estado que está do Brasil, para que se reúnam, reflitam e pensem e divulguem as suas metas, enfim. Além do espaço para as apresentações artísticas, o teatro ainda disponibilizou ambientes para a realização do Coffee Break, que foi oferecido aos participantes do evento. Essa foi a primeira grande convenção realizada este ano no espaço.